Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje trago pra vocês o preview da Kefla, mais uma figura aí anunciada da Bandai pra linha Dragon Ball Super SH Figuarts Pois bem galera, essa figura já foi muito votada aí pelos colecionadores, então a Bandai ouviu e vai lançar essa figura Sua data de lançamento está prevista para ser lançada no Japão em janeiro de 2022, ok? Que é o mesmo mês que vai sair o Kuninin, mais um mês aí que vai ser lançada duas figuras de Dragon Ball SH Figuarts Já temos dezembro que vai sair aí os dois Androids e janeiro vai sair a Kefla e o Kuninin 2.0 galera Vai ser dois meses bem apertados aí pelos colecionadores, inclusive eu, hehehe Pois bem galera, já digo pra vocês que eu ainda não sei se eu vou conseguir pegar essa figura Então não garanto ainda o review dela aqui no canal, ok? Mas fica aí o preview dela por enquanto, ok? Pois bem galera, ela acompanhará os braços cruzados, o rostinho dela confiante, alguns pares de mãos Um rosto com a expressão com os dentes cerrados e outro rosto com a expressão dela gritando, ok? Inclusive ela incluirá um efeito dela liberando poder para jogar nos inimigos lá da arena, dos oponentes Incluindo que ela virá com esse efeito aí que ela prepara para jogar no Goku Que já está transformado no instinto superior incompleto Para quem não lembra dessa cena, ela joga esse efeito nele E o Goku desvia jogando o Kamehameha a queima roupa nela Para quem não lembra, ocorreu essa cena aí no anime O que é bem da hora mesmo Pois bem galera, essa é a Kefla Eu esperava vir com uma ré de base para ela Mas infelizmente não vai vir E para a infelicidade de muitos, essa figura será Tamash Web Exclusive Então prepare as carteiras que essa figura vai ser cara E para quem vai pegar duas figuras no mesmo mês Que é o Curinim 2.0 que vai sair também em janeiro Vai ficar bem apertado aí Para os colecionadores adquirirem essas duas figuras, ok? Eu inclusive, como eu já mencionei antes, não sei se eu vou conseguir pegar Mas caso eu consiga, daí eu trago o review dela aqui no canal Beleza? Mas por enquanto ainda não é certeza Então galera, esse foi o preview da Kefla A fusão Potara entre a Caulifla e a Kali Do Universo 6 Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do preview de hoje Comentem nos comentários o que vocês já acharam E peço a vocês que já deixem seu like no vídeo Compartilhem E caso você seja novo aqui no canal Peço a você que se inscreve aí Para fortalecer Beleza galera? Então é isso, fico por aqui Até a próxima Um forte abraço para vocês Tchau Tchau Tchau